Nas Asas do Vento Nas Asas do Vento E vou caminhar o caminho da vida Pensando em meu Deus e Senhor Pensando em meu Deus e Senhor Silêncio se fez o meu ser Minando a esperança da paz Eu vou caminhando Nas Asas do Vento Só Deus é que me satisfaz Só Deus é que me satisfaz Minando a esperança da paz 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 Minando a esperança da paz